Vocês nem imaginam o desânimo que eu tô pra gravar esse vídeo, velho. O desânimo, a descrença com tudo que tá acontecendo com o Atlético. É inacreditável tudo que tá acontecendo com o Atlético. É bizarro, é bizarro. A palavra se dita é bizarro, assim, essa demissão do Fábio Carilli. Obviamente ela me pega de surpresa, acho que ela pega de surpresa todo mundo e mostra que o clube tá perdido. Mostra que o clube, ele não sabe qual é o próximo passo a ser dado. Isso é muito preocupante porque o próximo passo é o mais importante. Temporada 2022 pro Atlético, ela tá quase terminando, velho. Temporada 2022 pro Atlético, ela tá quase terminando em maio. Em maio, sabe? Ah, Thiago, mas se o Atlético reagir, a questão é que vai reagir como? Qual é a base argumentativa pra gente acreditar que o Atlético vai reagir? Eu não tenho. Eu não tenho. É um time bom, é um time que tem qualidade, tem material humano, mas não tem organização, não tem tempo pra trabalhar, não tem muita coisa, sabe? Não tem muita coisa. Mas aqui a gente tá pra debater o próximo passo, né? A gente tá aqui pra debater qual vai ser o próximo treinador. Porque eu acho que, dependente de qualquer coisa, a gente precisa definir esse nome logo. Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar like, todo aquele ritual, comentar aqui embaixo quem você prefere que assuma o Atlético. Espero que dá de maio até o final da temporada, pelo menos. Já vai ser uma temporada mais curta, mas pelo menos é uma temporada que a gente consegue ter um respiro em relação a qualquer perigo de campeonato brasileiro e tudo mais, Libertadores, Copa do Brasil, assim. Eu acho que eu já larguei de mão, mano. Eu só quero o Atlético estabilizado, tá ligado? Quero o Atlético estabilizado com alguma perspectiva de futuro. Porque eu não vejo o Atlético nem estabilizado, nem com perspectiva de futuro no atual momento. Mandar um salve pros meus patrocinadores, KTO, Evolução Pisos, a United Gym, e também pro Arno Bach, que ajuda muito a gente aqui, beleza? Seguinte, qual o próximo passo? Escolher um treinador, beleza. Quais devem ser os critérios que o Atlético deve utilizar pra escolher o próximo treinador? Essa conversa, sim, ela pode caminhar pra vários lados, mas eu partiria de três pontos. Um, organizar a defesa. O Atlético precisa urgentemente parar de tomar gol. O Atlético vem de um jogo que toma cinco. O Atlético precisa fechar a defesa de qualquer maneira possível. Porque um time não começa a ganhar de uma hora pra outra. Ganhar é uma questão de processo, é uma questão de degrau a degrau. Então você precisa parar de perder primeiro. E parar de perder é sinônimo de defesa forte. Sabe, o Atlético perde o Thiago Heleno, o Atlético perde o Santos, o Atlético precisa buscar novas referências, o Atlético precisa criar um cenário ali de fechar a casinha pra ajudar os resultados mínimos voltarem o mais rápido possível, tá ligado? Então esse é um ponto muito importante. Fechar a casinha, então optaria por um técnico que busca essa estabilidade defensiva. Isso aí não tem nem discussão, tá ligado? Acho que o Atlético precisa melhorar muito a confiança do grupo, mano. Confiança do grupo, ela tá 100% minada. Assim, dá pra perceber, mano, que o Atlético, a partir do momento que ele toma gol, assim, é um Atlético que desmorona de uma maneira, velho. É um Atlético que desmorona de uma maneira, assim, que é bizarra, mano. Que é bizarra, assim. Não tem emocional nenhum. E o emocional já foi o forte do time, inclusive pra conquistar títulos, né? Quantas vezes a gente falou aqui da capacidade do vestiário do Atlético, da força do vestiário do Atlético, do poder mental do time. E esse poder mental, ele... Esse poder mental, ele não existe mais, não existe mesmo, sabe? E pra terminar, velho, o Atlético precisa urgentemente fechar o vestiário. Não dá mais pra gente ter caso de fofoquinha em vestiário. O Atlético precisa fazer com que o vestiário seja o templo dos jogadores. O vestiário é o momento onde o jogador se concentra, no vestiário é o momento onde o treinador passa a orientação. O vestiário não é lugar de dirigente. O vestiário não é lugar de gerente. O vestiário não é lugar de vice-presidente. O vestiário é lugar de jogador e de treinador. Tá ligado? A partir do momento que o Atlético, ele abre muito essa questão do vestiário, ele dá brecha pra merda. E a merda, velho, ela chega a cavalo, tá ligado? Quando você abre essa possibilidade de coisas chegarem no ouvido do Petralha, independente de quem seja, assim, o Petralha é um cara complicado, né? O presidente Petralha é o maior dirigente da história do futebol brasileiro, mas ele é um cara complicado. Saudades quando você tinha um cara que nem aquele cara que tá ali atrás, tal de Paulo Autori no vestiário, pra contornar a briga, né? Pra contornar a situação difícil, pra contornar momento complicado. Porque vai acontecer ao longo da temporada momentos complicados. Você pode fazer a melhor temporada do mundo, mas momentos complicados acontecem. A questão é, só estão acontecendo momentos complicados, né? O grande ponto do Atlético é esse. Só acontecem momentos complicados. Então, assim, esses são meus critérios pro próximo treinador. Duas opções aparecem mais fortes. Uma é de Luiz Felipe Scolari, que inclusive já está no Brasil, já voltou de Portugal. Filipão é um cara que eu acho que ele é capaz de arrumar a defesa, né? Seja com dois zagueiros, seja com três zagueiros. O Filipão, ele tem um trabalho muito bom recentemente, que foi no Palmeiras de 2018, onde ele consegue chegar numa cena de final de Libertadores, quando ele consegue ser campeão brasileiro, tá ligado? Então, assim, são dois... São dois... feitos muito bons, assim, pelo Filipão. Administrou o grupo muito bem ali, um grupo mais vasto, um grupo que tinha muita peça, que queria jogar. Então, assim, é um ponto que eu acho que conta a favor do Filipão. É um Filipão que, por exemplo, foi campeão do mundo com o Brasil, com três... com três jogadores só, tá ligado? Na defesa. Então, fez um trio de zague ali que foi muito forte. A defesa do Brasil era um ponto forte daquela seleção, sabe? Então, acredito que pode ser um cara que vai organizar a defesa. Minha questão é com o psicológico. O Filipão, em outros momentos, em times, até que ele tinha mais moral, ele não conseguiu ser essa peça de trazer o time de volta, sabe? Tanto no Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, assim. A gente viu o Filipão fazendo campanhas bem abaixo, em times que se esperava bastante do Luiz Felipe. Então, minha grande reticência é essa e também em relação a ser um cara atualizado, né? O Filipão tem mais de 70 anos, assim. Então, será que o Filipão ele está acompanhando o que acontece no futebol mundial, as tendências do futebol mundial? Isso pra mim é muito importante, velho. Isso pra mim é muito importante, tá ligado? Muito, muito, muito importante. Então, acho que é... Acho que é mais ou menos por aí, tá ligado? Agora, falando sobre a outra possibilidade, que acho que essa até empolga mais a torcida do Atlético. Eu tô de olho aqui em um WhatsApp, qualquer coisa que pinta, porque esse processo de apuração, ele é complicado. Mas, Thiago Nunes, velho. O Thiago é um cara que, se você for pegar as entrevistas dos jogadores ali de 2019, 2018, todos falavam que o Thiago Nunes ele mexeu extremamente na capacidade do time de se portar na questão emotiva do time, no psicológico do time, no poder mental do time. Muito desse Atlético forte no vestiário, história do time de guerra e tudo mais. Começou muito no trabalho do Thiago Nunes, então, acho que isso é um mérito muito grande. O time precisa voltar a ter confiança. O time não é ruim, mano. Os caras precisam se olhar e entender que as coisas vão acontecer. Porque parece, assim, que o Atlético, ele vive uma grande frustração. Caralho, nós de novo aqui criando oportunidade, criando chance e esbarrando novamente e não conseguir fazer gol, tomando gol e depois descaralha tudo, tá ligado? Se o time forçar um pouquinho, faz mais, assim. Então, vejo um time frágil muito parecido com a época do Dini. Uma fragilidade psicológica, uma fragilidade mental ali desse time. Então, acho que o Thiago, ele pode ser muito influente nessa questão. Tenho muito problema com o Thiago Nunes em relação aos setores ofensivos que ele vem montando, sabe? Não, o Thiago Nunes que tem essa dificuldade muito por não ter um jogador para acelerar no último terço, como é o caso do Bruno Guimarães, mas pensando em caixa, ele tem o Marlos, que é um cara de capacidade de passe muito grande. Ele teria o Marlos, né? Defensivamente. Nunca foi um mestre das defesas, mas eu acho que não dá para acender tudo também, né, mano? Então, assim, o Filipão muito mais voltado para esse lado do campo, da gestão de grupo e tudo mais, o Thiago mais voltado para esse lado de confiança, o que mostra também que hoje o mercado brasileiro, ele não oferece uma unanimidade, né? Ele não oferece aquele técnico que seja completo. O Carilho, eu achava que era atualizado, tinha excelentes ideias, tinha um bom trabalho, mas não conseguia, não conseguia acompanhar com a questão da confiança, talvez. acho que tem sido o grande ponto a se chamar da atenção do trabalho do Carilho. Ele não conseguiu trazer a confiança do time, que é algo que ele bate desde o começo nas teclas, assim, sabe? Mas, de qualquer maneira, achei uma demissão bizarra. Acho que as opções estão longe de serem as melhores opções do mundo, não me empolgam. Não acho que a temporada do Atlético, ela tem muita perspectiva, assim, mas, saiba, um cara com a história no clube, um cara com uma história muito grande no futebol, e a gente vai, e a gente vai, tentando encontrar o próximo passo do Atlético. A grande questão, a grande questão é que não se fala só em futebol nesse momento, você precisa de uma gestão do clube como um todo, porque não adianta chegar o Filipão, não adianta chegar o Thiago Nunes, e a gente está num momento, assim, de confusão no clube. Hoje o clube é confuso, sabe? A palavra confusão, ela sugere um clube confuso, ela sugere um clube que não sabe qual o próximo passo a dar. Ah, Thiago, o que você faria? Nesse momento, mano, eu acho que eu nunca pensei em falar isso, mas eu acho que eu iria de Thiago Nunes pensando nesse fator novo. Não adiantou ser só um fator novo, precisa ser um fator novo que traga a torcida para perto. Cara, o Thiago Nunes vai encher, encher eu não sei, mas vai dar um pouquinho mais de credibilidade que é algo que esse atlético precisa e precisa bastante, sabe? pensando como um todo, pensando até ser um bom bombeiro ali, mas não é bombeiro que eu queria falar, mas um bom escudo ali para esse elenco, mano. O Thiago Nunes chegaria para proteger esse elenco, é um cara que se dá bem com algumas peças, não se dá bem com outras, mas assim, é um cara que mexeria na confiança, protegeria esse grupo. Acho que o Filipão tem muito mais a tendência de expor, sabe? De criticar grupo, criticar as peças, e eu não acho que seja esse momento, mano. Não acho mesmo.